Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje é a gira Armin Colossal do Anirap, pessoal. O Armin gosta muito, cara. A personalidade dele gosta muito, é a pessoa mais boa, sabe? Uma pessoa boa, sabe? Eu achei sempre legal a pessoa mais tranquila, inteligente, eu gosto de personagens, beleza? Então, bora ver como ficou, cara, o Anirap. E só lembrando que eu não vi o final de ninguém, que é o que dizem que é muito bom, muito fácil ideia do que aconteceu. Eu acompanhei o anime, sabe? Eu não acompanhei o mangá, então não sei como é que tá. Mas bora ver como ficou o som do Anirap, beleza? Que é isso, deixa lá o Skype, por favor, link do vídeo ali na descrição. E vocês... E... Play! Ih, é propaganda! Yo! O que você acha de editar seus próprios vídeos de um jeito rápido e fácil? Que curioso! Conheçam agora o Anderchef Filmora12. Qual foi, Anir? O que é que tem aí? Esse é bom, na proposta. Abaixar e se divertir. Tamo junto. O Osly, Tani, Rapp. Que curioso, vamos ver se são galera que só ser mega, tchê? Tiana, Nuri, Insight. O Itam, Mikael. Conhecer a história, acho que vai ser muito... Smasketech. Nada mais faz sentido, só queremos liberdade. O que você se tornou, como perdeu a sua humanidade. Esse esquadrão também era nossa família, tanto eu quanto você queremos uma saída. O que você se tornou, como perdeu a sua humanidade. Assim como eu planejei. Foi por você que eu me sacrifiquei. Veja o que eu não verei. Acredite em mim ou acredite em Deus. Eu não soltarei. O que você se tornou, como perdeu a sua humanidade. Foi pros que menos querem lutar. Caraca, é verdade. Isso é verdade. Eu lembrei do Mob. Não reconheço mais meu próprio amigo. Nossa. Não reconheço mais meu próprio amigo. 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 É verdade. Não reconheço mais meu próprio amigo. Ah, está aqui. É verdade. Eu entendo, eu preciso te parar Então só mais uma vez Nós precisamos lutar E aí Mas tudo precisa acabar aqui Sabemos que só exige esse fim Não me arrepende Por assim tá com o baileiro Não se esconde através de desculpas Nossa Galera Cara, eu não entendi o que aconteceu nesse final Mas eu acho que ele foi Guerra de Colossais Eu não sei o que aconteceu Mas pô velho O Armin tem que tomar essa decisão mesmo Que o Harry fez Eu não fui muito arraba Mas um santo pessoal Nossa história maluca Nas primeiras temporadas Ele era muito bom Ele sempre foi Mas o conteúdo Colossal Foi demais E é o que ele falou O poder só vem Pra quem não quer lutar É o maior poder Caraca Que som absurdo E que litro Triste né Essa decisão Essa ideia De que Quem é que é o escravo da história Quem é que teve aquela missão Da fadada fazer um pau Não era Caraca Que absurdo né Não sei o que aconteceu Eu tô muito curioso agora Mas eu sei que O Eren é um vilão né Então Nessa história O Armin teve que ser um herói Que é isso Muito bravo Que o Eren Mandou muito Um gringo Deu um gringo Deu um som Cara Foi muito bom É isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais De verdade Muito obrigado A tira até aqui Deixe lá O subscribe por favor Link do vídeo original Na descrição E até a próxima Tchau 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 Tchau